Música Vai matar ou vai morrer Tá aqui, um vai ser feliz Um é tu vai se fuder Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Então vendo Mata ele carai Cê é o tanque carai Aê, aquela contagem minha tropa E mais 3, 2, 1 Ele perguntou o que vai representar a RJ nesse tal dia nacional Já vou falando que eu vou faltar no dia do estadual Vou tá passando mal Quem vai lançar porra aí vai ser você Até porque rimou até amanhã Que aí depois vou cortar teu cabelo e você vai ficar identificar Vai tendo pra lá, vai ter perdido Sabe que esse é o detalhe Vou perder pra você na final Só pra honrar o Alan Freestyle Tá ligado? Quem sabe, sabe, sou verdadeiro Sabe pro torbio Chuma de referência De referência da gente tiver do Rio de Janeiro Aí brabo, reto, brabo Na moral Tranquilão Pode até me mandar pra esse tal estadual Mas fica careca não Opa, para Tô bonitinho, tô na moral Então se assemelha Se eu ficar assim eu vou ter que andar com telha Colonial Na cabeça Mano que legal Já que é a batalha de entregar Foda-se Vai você pra esse tal de estadual Também vou tá passando mal Na real eu vou tá na caverna Vou inventar que eu tô passando mal Com cujo TV tira quebra minha perna Mano, bora fazer assim Vai na verdade resolver a vida Não vai nem você e nem vai a mim Nós manda o Draco e vai jogar um FIFA Tá ligado? Esse é o proceder Final estadual de 2024 Draco versus PQ Aí ia ser brabo Draco versus PQ Só que aí foi uma coisa maluca Nós dois jogando FIFA e Draco em cima do palco Eu não perdi esse terceiro round nunca Tá maluco? Pode ir dando quarto Aí sabe o que vai ser legal? Sabe o que vai ser maneiro? Vai ser um PQ Assino na Caralho, olha lá pra fé viado Deu terceiro, deu terceiro Eu até imagino Como é que seria o Draco no estadual Ia tomar um 2x0 Ser nem que de porra nenhuma do rap nacional Ai nunca, imagina meus irmão Que coisa louca, que coisa maluca PQ na primeira rima Eu comi sua mãe aquela prostituta Esse é o detalhe Cartão vermelho, hein Vermelho é o caralho, porra Foi só a punchline PQ versus o Draco no estadual Ia ser brincadeira O PQ era uma prostituta do Draco Mas era uma prostituta guerreira Caralho Ô, ô, ô Caralho Ô, ô, ô Ô, ô Aí Sabe o que seria a gracinha? Enquanto isso não tivesse acontecendo Daria o Fael Rabando o Devilzinho Caralho Imagina que doideira Imagina que brincadeira Isso acontecendo em uma segunda-feira Fael comendo a Devilzinha Imagina essa situação Ele come no ar Devilzinho, Devilzinha Agora é a minha vez pra eu... NÃO! Segundo round. Yeah, 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 yeah. Aí cês tão poupando munição, né? Pra não se conhecer. Estadual do RJ, nós poupa munição porque nós não é idiota. Tô guardando a porra toda dentro da minha casa. Mentira, tá dentro de uma gaveta. Nem casal eu tenho, eu tô morando numa roca. Falei do xamã na primeira rima. Então, se é pra chamar, chama as meninas. Mas, só que fecha com o hip hop. Estadual do RJ, vem que vem com a mão pra cima. Se não fechar, bota a mão pra baixo. Cê tá vendo que legal? Olha só. Porra, que grande apoio que a gente tem. Apoio Rede Record. Aí, aí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí, aí. 3, 2, 1. Você falou que eles fechavam a com estadual. Até porque sabe como que eu prossigo. O foda é que hoje eu não tô na baixada. Então eu não tenho minha panelinha pra poder fechar comigo. Então eu acho como que eu não vou ganhar. Mas aí, eu quero um recado pra rapaziada. Cê tava gênera de te rimando aqui no tanque. Se no estadual eu não vou tá em mim, vou cumprir de porrada. É isso mesmo. Eu faço um free. Daqui eu vou beber um Guaravita. Então faz muito barulho. Porque quem fica quieto vai morar em Pedra de Guaratiba. Só que eu sou da baixada e matou esse escroto. Pedra de Guaratiba foi minha luxo. Quem não fizer barulho vai morar em Belfor Roxo. Tá repreendido. Tá repreendido eu morar nesse lugar. E olha aqui, eu nunca visitei. Mas que coisa maluca. Se é pra falar área, quem não fizer barulho vai morar na última casa da EPUCA. Que engraçado. E de novo, quem não fizer barulho vai morar no engenho do mato. Só que aqui eu vou rimando na minha frente e aqui não se compare. Quem não fizer barulho do bagulho vai morar no queijo do Tec de 24. O Gaspari. Até porque eu vou até amanhã. Agora as moleque não fizer barulho vai ter que lançar o corte do Nã. Porra, vai ficar brevo. Só trai traficante. Aí eu sou muito interessante. Se é pra mandar essa rima eu tô felizão. Porque sábado eu conheci o Santi. Você entendeu? Vai dormir com o Gaspari? Vocês vão pagar ingresso. Gaspari vai chegar no ombro de vocês e falar. Você quer que eu te ensine o segredo do sucesso? Tá tranquilo. Só que agora eu vou me sigilo. Pelo menos você que vai encontrar com o MZ. Ele vai falar. Vou te arrumar um contrato na 1kg. E olha lá. Aí, mas... Mais foda foi o MZ. Que chegou em você e te ofereceu a fama. Tu pensou que você ia ficar famoso. No final teve o mesmo final que o Nego Drama. Tô de bola, tô igual Nego Drama. Rimando pra caralho não é drama. Sabe sem pederar a chia? Nego Drama, tu é minha referência. Você nunca abandou nos cria. Tá aí fazendo a entrega. Eu sei, mano, não trabalha de que chute. E só porque esse otário falou merda de você, rouba o lanche dele no iFood. Deixa eu vou matando, até porque você sabe que eu não sou mais maovo. Aí, Nego Drama, se você roubar a porra do meu lanche, eu vou tacar fogo na tua casa de novo. No improvisado. Estiva de referência de rimas que tiraiam muito grito no tanque se fosse no ano passado. É isso aí, palmas e palmas, rapaziada. Eu achei legal essa batalha, eu achei divertido. Eu achei legal também. Mas eles tão tirando o pé, né? Não tá atacando o outro pra eles não se conhecerem. Os dois rimaram assim, ó, ó. Tá bom, tamo vendo. Guardando aqui, ó. É, Jamaica, tá vendo, né? Barulho! Quem gostou mais da rima do MC Malagueta? Se você pensa diferente, mão pra cima e muito barulho para a WLBXD! Aí, deu o terceiro. Não, não. Só mão pra cima, WLBXD. Não, antes do resultado, não. Só mão pra cima, WLBXD, por favor, família. Fê, Fê, só mão pra cima, Malagueta, por favor. WL. WL para a final.